Meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou professor do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Amazonas. Responsável pela disciplina de Clínica das Intoxicações e Plantas Tóxicas de Interesse Pecuário, hoje eu vou falar para vocês sobre as principais plantas tóxicas que afetam o sistema nervoso dos animais de produção. Quando falamos das plantas que afetam o sistema nervoso, estamos falando de plantas que vão trazer sintomatologia nervosa. Devido a algum comprometimento do sistema nervoso, essas plantas no Brasil, em média, se destacam 15 plantas. Mas as pesquisas não param na questão das plantas tóxicas, cada dia a gente está conhecendo novas plantas, descobrindo, identificando plantas tóxicas novas e com isso cada vez mais está ampliando o nosso conhecimento sobre essas plantas. Aqui hoje, nessa aula, nós vamos falar das principais, as que têm maior ocorrência, as que têm maior casuística e ocorrem em todo o país. Como nessas imagens, a gente pode observar plantas do gênero hipomoéia e do gênero sida, que vamos falar mais detalhadamente ao decorrer da aula. Vamos começar pela hipomoéia azarifolia, que é também conhecida popularmente como salsa, batatarana, salsa brava, salsa da praia, salsa, somente salsa. Enfim, é importante sabermos também o nome comum, que o pessoal costuma conhecer essa planta. Muitas das vezes, os proprietários, tratadores, o pessoal do campo não vai saber o nome científico dela. Mas é importante a gente saber também que em cada região vai ter uma denominação característica daquela região, daquela planta naquela região. Essa é uma planta que ocorre no Brasil inteiro, ela tem uma menor disponibilidade na região sul do país, mas ela é de grande importância, principalmente nas regiões norte e nordeste. E ela tem ocorrência o ano inteiro, ela permanece verde. Cais que tenham degradação de solo, solos mais ácidos, e na época de escassez de alimentos, ela também permanece verde. Por isso que os animais, na maioria das vezes, quando diminui a oferta de alimento, eles começam a ingeri-las. E aí vão começar a apresentar a sintomatologia clínica, principalmente nos ruminantes, né? E nos casos dos ovinos, que são as espécies mais acometidas com a sintomatologia clínica. Essas imagens que eu estou mostrando para vocês, eu mesmo que tirei ano passado no nosso campus, aqui em Manaus. Então a gente observa que no nosso campus tem bastantes locais, e aí condiz com o que a leitura da toa também demonstra, né? Em vários locais, beiras de rio, de açude, de lagos, tá certo? E ela também é considerada uma planta invasora de pastagem, de grande consideração. Porque quando ela vai se alastrando, ela vai ganhando espaço, e ela permanece, e ela é difícil de ser controlada até. Ela fica viável, viva, né? Ela consegue sobreviver às intempéries do tempo, mais tempo do que as pastagens. Uma planta que ela ocorre de forma principalmente rasteira, e da família, ela é da família conconvolácea, né? Seu princípio tóxico ainda é desconhecido, mas estudos demonstram que, até principalmente pela sua sintomatologia clínica, e a forma que ela se apresenta, ela pode ter influência como toxinas tremogênicas. Por isso que ela tem essa apresentação de síndrome termogênica, conhecida também como doença treme-treme. A gente vai ver daqui a pouco sobre sinais clínicos, né? As partes tóxicas são principalmente as folhas. Quando um animal ingere em média de 10 a 35 gramas por quilo. Então a gente observa também que em grandes ruminantes, bovinos e bubalinos, eles podem ser acometidos, ficarem intoxicados, ingerindo a planta de 2 a 4 dias. Enquanto que em pequenos ruminantes, eles precisam ingerir uma quantidade até maior, passar até semanas, né? É o que a gente observa e a literatura também descreve. Quando fala dos animais mais acometidos, as espécies, os ruminantes de forma geral, quando a gente fala de grandes ruminantes, bubalinos aqui na nossa região amazônica, na ilha do Marajó, e também o que a gente observa nos pequenos ruminantes, principalmente os ovinos, são mais acometidos. Os animais jovens e lactentes, eles também são os mais influenciados. Apresentam maior clínica quando tem ingestão da planta. E não necessariamente a ingestão propriamente dita da planta. Como a gente falou aqui dos lactentes, existem relatos que mostram que animais que, ao ingerir o leite das mães que estão ingerindo essa planta, eles também apresentam sintomatologia clínica. Como eu acabei de falar, ela tem muito a ver com essa síndrome tremogênica. Então, apresenta tremores musculares, tremores de intenção, o animal fica andando cambaleante, andando de lado, apresenta nistagno, midríase, pode ter quadros de obstódromo, o animal perde o equilíbrio, o animal fica sem conseguir manter-se em pé corretamente, com incoordenação, com quedas. Então, tudo isso é a clínica da hipomoézara e folha. A gente também observa na prática que, quando os animais estão acometidos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar os animais dessa área. E aí, muitas das vezes, já ele deixando de ingerir a planta, ele vai começar a diminuir essa clínica e até pode não ter mais esses sinais clínicos sendo apresentados. O animal apresenta praticamente cura. Tudo feito pelo professor José de Almedes Barbosa e sua equipe, juntamente também com grandes feras aí da toxicologia veterinária, e principalmente na questão das plantas tóxicas, né? Professor Carlos Hugo Itocárnia, Paulo Vargas Peixoto, Marcos Lutra Duarte, Carlos Magna Chaves de Oliveira, enfim. Toda essa galera que já tem um grande nome aí na pesquisa, né? Que tem várias coisas extremamente relevantes para a nossa medicina veterinária brasileira, e principalmente na questão das plantas tóxicas. Tem esse trabalho aqui que ele é muito interessante, que ele fala da intoxicação experimental e natural polibomoéas, arifolia, né? Com covulacin, búfalos e outros ruminantes. E aí, como eu estava falando da sintomatologia clínica, Foi observado, né, nesse estudo, intoxicação natural polibomoéas, arifolia. Então, búfalo com hipermetria. Olha aqui, ó, na cachoeira do Arari, na ilha de Marajó, no Pará. Então, o animal ficava apresentando essa hipermetria, essa dificuldade ao caminhar, tá certo? Bem, intoxicação polibomoéas, arifolia, em ovinos e bovinos, na ilha do Marajó. Também na nossa região norte, né? Que a gente observa. Ovinos e intoxicados polibomoéas, arifolia, que apresentavam tremores de tensão. E ao ser movimentados, sinais clínicos se acentuaram, apresentando membros rígidos em extensão e quedas. Então, o animal, ele tem essa síndrome termogênica, ele fica com esse desvio de cabeça, com esse tremor de tensão. Às vezes, ele fica com um andar mais rígido. Quando você estimula ele, a clínica, ela se acentua, e o animal fica até mais nessa posição de cavalete e cai. Então, tudo isso é relacionado à intoxicação pela hipomóia. Considerações importantes, principalmente na relação do diagnóstico dos animais, né? Que na necrópsia não há achados macro. Você não observa nenhuma alteração. Mas na micro, pode ter lesões degenerativas das células de Purkinje e esferóides axonais na camada granulada do cerebelo. Então, é como diz, essa substância tóxica, né? Essas toxinas termogênicas que podem, adivinhar, trazer essa sintomatologia clínica, é o que pode dificultar essa questão de transmissão de sinapses, essa questão de condução nervosa corretamente, né? Por isso esses achados aí. Então, o diagnóstico é feito pelo clínico epidemiológico. Você observar a presença da planta nos locais, a ingestão dos animais, né? A espécie acometida, como a gente fala, principalmente os ovinos, né? Pequenos ruminantes, principalmente os mais jovens. Tem uma clínica mais acentuada. No caso dos grandes ruminantes, lembrar que, embora eles sejam grandes, mas para eles serem acometidos, o tempo é menor de ingestão, né? Diagnosticar diferencialmente com outras enfermidades que possam causar sintomatologia nervosa, né? Como controle de profilaxia, retirar os animais do local dessas plantas. Já para... Que faz parte do tratamento, não tem tratamento específico. Então, é um tratamento de suporte. Você primeiro tira o animal desse local, onde está ocorrendo essa intoxicação. Para os animais não ingerirem mais a planta. Então, com 7 a 15 dias sem ingerir a planta, eles já podem estar bem recuperados. Mas há relatos também que animais ficam até 30 dias após a injeção da planta, ainda apresentando clínica. Isso é normal. Pode ocorrer, tá certo? É importante lembrar disso. Mas você retira o animal. Você vai afetar comida de qualidade para ele. Tratamento de suporte. Não deixar... Não agitar os animais. Evitar que cordeiros entrem em áreas com essas plantas, né? Se possível, cercar essas áreas. Não deixar com os animais. E o cuidado com a área de pastagem. Cuidado para não degradar muito esse solo. Cuidado para... Sempre manter o solo bem adubado. Cuidado com as pastagens também. O controle de... Você fazer... Não deixar com que acabem essas pastagens. Como a gente no Brasil... Tem a questão das estações mais secas do ano. Então, sempre também ter a disponibilidade de forragem. Seja com suplementação, por silagem, feno. Enfim. Uma forma que evitem esses animais a terem contato com essa planta. Porque, embora seja uma planta também que não seja palatável. Mas os animais, eles podem... Quando estiverem com fome, eles podem vir a comer. E principalmente no caso dos pequenos ruminantes. Eles podem começar a ingeri-la por facilitação social. Uns vendo os outros ingerindo esses alimentos. E com isso, pode vir a... A serem acometidos com... Com a intoxicação. Porque eles vão estar comendo essa planta. E cada vez vai ficar mais tóxico. Tá certo? Então, e bomboesário e folha. Basicamente é isso que a gente tem para falar. E vamos para as próximas plantas. Outra planta que iremos abordar. É a hipomoéia carne. Subespécie fistulosa. Então, ela é também uma planta do gênero hipomoéia. Mas ela tem algumas diferenças da hipomoéia azarifolia. Você vê aqui na sua flor. Ela é um roxo mais claro. E ela é um pouco mais agustiva. Ela é um pouco maior do que a outra hipomoéia azarifolia. Que ela é mais rasteira. Tá certo? Também é muito importante a gente saber que o produtor. Muitas das vezes ele não vai saber o nome científico. Que a gente tem que saber o nome popular. E nas diferentes regiões do país. Também vão ter algumas nomenclaturas específicas de cada região. Então, popularmente o pessoal conhece como canudo. Algodão bravo. Mata cabra. Capabode. Tem como princípio tóxico relacionado a sua acionina. Tá certo? E parte tóxica dela, principalmente, são as folhas. Não se sabe ainda a quantidade necessária para causar intoxicação. Mas, dentre as espécies de ruminantes acometidas pela intoxicação de pluma e meia-carne. E subsistência de filósofo. Principalmente os caprinos. E na região nordeste. São os mais acometidos por essa intoxicação. A sintomatologia clínica. Observamos que o animal fica com depressão. Ele fica um tanto quanto apático. Meio que sonolento, até em alguns casos. Então, ele apresenta também movimentos laterais de cabeça. É uma planta que também tem essa questão das sintomatologias tremogênicas. Então, apresenta esse extremojo de intenção. O animal fica jogando a cabeça para o lado. Então, nistagmo ou pistótono, ele apresenta, quando fica em estação, fica com os membros abertos para se manter em estação, para se manter, para não cair, né? Muitas das vezes ele tem essa queda também. Os membros posteriores ficam flexionados ao caminhar. E apresenta quadros de incoordenação. Então, é uma planta que vai mexer com todo o caminhar correto do animal. Essa locomoção correta, né? Vai ficar com essa incoordenação, com essa parte mais tremogênica na clínica. Também, do pessoal que trabalha sempre com plantas tóxicas, né? Carlos Alberto Oliveira, professor José Diomato Barbosa, Marcos Dutta Duarte, Valeira Duarte Serqueira, professor Rieti Corrêa, Fábio Tortoli e Gabriela Rieti Corrêa também. Fizeram trabalho com intoxicação por hipomoeia a carne subespécie cistulosa, né? Do gênero da família Conconculácea, em Caprino, na ilha do Marajó, no Pará. E observaram que na micro tinham vacualização neuronal. Então, um dos achados mais importantes aqui, como a gente já falou. Com isso, traz a sintomatologia clínica, né? Esse distúrbio neurológico. Nessa imagem, então, a gente observa aqui, ó, o animal intoxicado, né? O caprino espontaneamente por hipomoeia a carne subespécie cistulosa, que apresentava incoordenação, debilidade dos membros posteriores, né? Aquela flexão dos membros posteriores, hipermetria e queda. Então, como é que chegou a isso, né? Observou espontaneamente, a gente já faz no diagnóstico clínico epidemiológico, observando a planta ali, o animal geriu. E ele é clínica compatível com o que a literatura descreve. Essa planta, ela cresce o ano inteiro também. E ela tem, como a hipomoeia a arifólia, ela também tem uma... Ela sobrevive bastante em beiras de açude, beira de água, né? O animal aqui, diferente da outra, ela tem uma certa avidez, então o animal, ele come com um certo desejo. Depois que ele começa a comer essa planta, é como se ele ficasse viciado. E os outros animais que ficam observando, por facilitação social, esses animais que já estão intoxicados e estão viciados nessa planta, né? São chamados de canudados, canudeiros ou encanudados. Eles começam tudo a se agrupar e ingerirem juntos. Então, você vê o rebanho sendo acometido, né? Então, o diagnóstico dele é praticamente clínico epidemiológico. Você vê o animal com essa sintomatologia clínica que foi apresentada aqui. Vê a questão na região epidemiológica que tem a planta lá presente, né? Fazer o diagnóstico diferencial com a salsa, né? Dos ovinos. Então, onde tem hipomoeia a arifólia. E aqui, essa hipomoeia é diferente, né? A carne, se forver a fistulosa. Controle de profilaxia também é semelhante à hipomoeia a arifólia. É você não deixar os animais terem contato com essa planta, né? Evitar, cuidar das áreas de pastagem. Se possível, retirar essa planta do local. Tratamento de suporte para os animais. E você sempre está evitando que os animais tenham contato. Principalmente, é o mais eficiente para que não tenha essa intoxicação. Tá ok? Agora, vamos falar das plantas do gênero sida, né? A espécie, planta, as espécimes da sida, carpinifolia e a sida culta. Então, são plantas conhecidas popularmente como vassoura, vassourinha, malva brava, guanchuma, chada índia, matapasto. Enfim, a gente observa aqui, essa plantinha, ela um pouco menor, com as florinhas amarelinhas, um pouco esbranquiçada, né? Com essa parte central mais amarelada. Também pode ter ela com as bordas mais brancas e a região central mais amarela. E essa outra parte aqui, de folhas mais verdes, né? Então, são plantas que elas ocorrem, principalmente em locais úmidos e sombreados. E está presente em todo o país. Em todo o Brasil, a gente tem a presença das plantas do gênero sida. Um princípio tóxico, a suaisionina, né? Então, ela mostra também essa disfunção neurológica que ela causar. Suais sonina causa, como a gente falou ali, de quadro de sonolência, de debilidade no caminhar, de problemas de locomoção, de equilíbrio, enfim. As partes tóxicas são principalmente as folhas, né? Ainda não se tem determinado qual a quantidade de ingerida. Mas, além dos ruminantes e principalmente os caprinos que são acometidos, os equinos também podem ser acometidos. Tem relatos também em potros e pôneis também que são acometidos. Então, não só esses animais, não só os ruminantes são acometidos, os equídeos também. O suais sonina, então, a gente lembra aqui de sono, sonolência. O animal pode apresentar essa sonolência, esse emagrecimento progressivo, ele deixa de comer também, tem uma certa inapetência. O animal fica com ataxia, hipermetria, tremores de intenção. Então, a planta também tem essa questão da síndrome tremogênica, nistagno. Fica com postura normal, posição de cavalete, como a gente observa aqui nesse ovinho, né? E alterações reprodutivas também podem ocorrer. Existem alguns relatos também que podem ocorrer essas alterações reprodutivas. Para essas plantas do genocida, né? Na necrópsia, como a gente viu também no caso das hipomoedas, não há alteração de mágoa. Mas nas avaliações histológicas, observa-se vacualização de neurônios nas células de Purkinje e do cerebelo, né? Por isso que, então, esse problema de equilíbrio, de locomoção aí. Não há tratamento específico. Então, é como a gente falou, se o animal for acometido e intoxicado, é o tratamento de suporte que você vai dar. Primeiramente, retirar os animais locais onde tem a planta, não deixar eles sumirem, evitar a ingestão desses animais e fazer o controle correto para que não tenha essa intoxicação, né? Para que se evite a ocorrência dessas intoxicações, temos que fazer o controle e prevenção, principalmente evitar que os animais vinham a ingerir essas plantas, né? Bom, para preparar essa aula, eu utilizei dessas literaturas, que são as melhores do Brasil, as mais recomendadas, né? O livro de plantas tóxicas do Brasil para animais de produção e o livro do professor Rieti, colaboradores, doenças de ruminantes e equinos. Também recomendo que vocês leiam esses livros, leiam os artigos que foram apresentados nessa aula e os artigos e livros que eu também deixei no sistema para vocês. E encontro vocês na próxima aula para dar continuidade ao estudo das plantas tóxicas dos animais de produção. Até a próxima aula, pessoal! Tchau, tchau!